E aí, comadre, achei uma sacola. Será que tem alguma coisa aqui que presta? Vamos ver, mas eu preciso de uma caixa. Preciso de uma caixa porque eu posso coisa do leilão. Acho que eu vou ficar, sabe? Ai, você não viu o vídeo do leilão, comadre? Vai lá ver que tá sucesso, hein? Aí, eu vou montar essa caixa. Que aí eu vou colocar as coisas do galpão aqui. E aí, eu vou colocar também as coisas que a gente tá achando hoje. Porque essa semana, comadre, eu rasgando a caixa toda, essa semana a gente tá comprando, essas duas semanas. Tá bombando de vídeo. Ai, que benção. Aí, ó, já tem um brinquedinho aqui já. Nossa, que sacola pesada. Vai rasgar. Ixi, comadre. Tá tudo bem, senhora. Sem tapete, ó. Vambora ver junto. Além da gente ver esse, só que eu vou mostrar pra vocês. As coisas do galpão abandonado, eu vou jogar aqui. Dentro do dumpster. Aí, ó, foi embora. Comadre do céu, olha o que que eu achei. Então, essa cola aqui, parece que tá na benção. Tá cheia de coisas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Comadre, eu tô tremendo de emoção. Olha, minha voz tá tremendo. Olha isso. Gente, o saco está cheio de benção. Quanto tempo que eu não vinha. Que presente. Eu vim jogar as coisas do leilão abandonado. Se você ainda não assistiu o vídeo, vai lá assistir. E eu falei, ah, deixa eu passar lá e jogar no dumpster. Aí eu falei, ah, vou dar uma olhadinha, né? Olha isso. Tem outro ali atrás, comadre. Tem outra caixa cheia lá atrás. Vou procurar outro dumpster que eu preciso jogar mais coisas. Ai, tô muito animada, gente. Nossa, é hoje. É hoje, meu amor. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comadre, como é que você tá nesse dia de hoje? Eu tô aqui, final do dia, bebendo água. Porque hoje foi um dia super corrido. Comadre, hoje eu tô gravando o terceiro vídeo do dia. Eu gravei no médico pra vocês. Se vocês não assistiram, vão lá assistir no último vídeo de quarta-feira. Mostrando como que é médico aqui nos Estados Unidos. Depois eu gravei no galpão abandonado. Você viu, né, comadre? O vídeo do galpão abandonado mais barato que você vai ver nessa internet. E aí, eu fui jogar as coisas no dumpster que veio no storage que eu não ia ficar pra mim. Eu já ia jogar fora, porque eram chinelos velhos. Eu mostrei lá no vídeo, comadre. Se você não viu, vai lá assistir. Aí, o que que eu fiz? Eu fui no dumpster. Chegando no dumpster, comadre, tinha duas sacolas cheias de bênção. Beba água. Tô igual o Ricardo Ventura. Você assistiu o Ricardo Ventura, comadre? Eu adoro. E aí, nós vamos abrir junto, gente. Eu cheguei aqui de noite. Eu falei, gente, porque se eu deixo pra amanhã, as crianças vão chegar daqui a pouquinho pra Duda. Que a Duda, comadre, já vai chegar toda feliz. Porque eu já testei a luminária no quarto dela. Vai ser o próximo vídeo aqui no canal. Então, vocês vão ver a maior loja de imóveis nos Estados Unidos. E o quartinho da Duda, toda decorada, ela vai deixar a gente filmar. Pelo menos foi o que ela falou, né, comadre? Então, ela foi comprar mais coisa agora pra decorar o quarto dela. Vai chegar, ela vai montar tudo. E aí, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês nessa quarta-feira. Certo? Então, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Comadre, olha essa sacola. Não, olha aqui. Eu já tô vendo o tapete. Tem uma caixa que sem nada. Deixa eu pôr minha aguinha pra cá, que eu vou pôr tudo aqui, gente. Ai, que lindinho. Olha isso, comadre. Um tapetinho rosa, todo felpudinho. Lindo pra eu pôr no meu corredor. Porque ali eu uso um outro todo feioso. Mas no corredor é bonito pôr um desse. Olha isso, gente. Olha aqui, comadre. É novo. Não tá usado. Tá como, comadre? Nós estamos como hoje? Na bênção. Quem já é inscrito no canal sabe, quando a gente acha as coisas, a gente fica na bênção. Nossa, que tapete lindo. Olha isso, gente. Você é que nem eu, comadre? Você gosta de um tapete? Olha isso, que lindo. Tô apaixonada. Ele é cheio de fufruzinho. Olha isso. Pode até pendurar na parede, né? Pra ficar penduradinho. Que coisa linda, gente. Um tapete maravilhoso, comadre, na bênção. Vou até sentar aqui mais pra trás, pra vocês me verem melhor. Gente, outro tapete. Olha isso. Ele é douradinho, com bege, esse. Três tapetes, gente. Tudo novo. Novo, na bênção. Eu amo coisa de casa. Gente, tem roupa. Tem vestidinho. Olha isso. Olha isso, que luxo. Um vestidinho. Lindo, né? Todo floridinho. Vai servir pra Maria Clara. Gente, quanto tempo que eu não achava bênção. Como eu tô tão feliz. Depois de dois meses sem lixo nenhum, a gente achou a bênção. Ai, que lindo. Gente, a Duda vai amar pra decorar o quarto dela. Olha que lindo. Ela tá comprando essas coisinhas, essas florzinhas. Pra ficar linda, né? Gente, cinco dólares, ó. Vamos ver se tá tudo aqui dentro. Ó. Tudo perfeitinho, com madre. Tem nada rasgado, nada quebrado. Olha lá. Bonitinho pra ela pôr as plantinhas no quarto dela. Que lindo. Vocês vão ver no vídeo de quarta-feira como é que vai ficar o quartinho dela. Planter. Plants not included. Ah, era só o vazinho pra pintar. Mas olha só. Ele está quebrado. Que pena, né? O que tá quebrado eu gosto de mostrar também. Viu, Kumata? Não é tudo do lixo que tá bom, não. 90% tá. Mas sempre tem uns trem quebrado. Porque realmente era lixo. Olha lá. Era um vazinho lindinho pra pintar. Mas tá quebrado. Mas aqui que a gente pode aproveitar as tintas. É ou não é? Aqui, ó. A paletinha de tintas. Olha que bonitinha. Dá pra gente pintar outro. Tem um pincelzinho também. A gente aproveita. É ou não é? Tenta aproveitar, gente. Esse aqui eu vou pôr no lixo. Gente, eu tô muito animada com esse lixo. Você não tem ideia. Ah, que eu tô precisando. Ah, o camera glass, ó. De pôr na câmera do celular. Do 11 Pro, que é o meu, ó. E tá aqui dentro. Olha lá. Que gracinha. Nunca vi ter capinha pra colocar na câmera. Primeira vez que eu tô vendo. Ó, pro 11. Capinha preta. Linda. Nossa, maravilhosa, hein? Na benção. Kumata, olha isso. Game headset. Gaming headset. Aquele headset de gamer. Tá vendo? Que tem o foninho e tudo. Vamos ver se tá aqui dentro. Olha isso, Kumata. Que trem chique, ó. Eu gosto. Você gosta? Chiquérrimo. Esse lixo tá demais, hein? Você já deixou seu like, Kumata? Deixa seu like que é sucesso. Foninho de ouvido. Que lindo. É microfone e fone de ouvido juntos, ó. A caixinha tá rasgada. Mas ele tá todinho aqui. Que lindo, gente. Olha isso. Ai, Kumata. Que chique. É de você pôr na orelha e ainda falar. Isso aqui é bom pra eu gravar, hein? Deve ter som bom. Você põe assim, ó. Ana Maria Braga. Solta os cachorros. Ela não usou um desse beijinho? Olha que chique. Kumata. Nós vamos modernizar aqui o canal nesses negócios. Ai, tô separando tudo. Kumata do céu. O que é isso aqui, gente? Ai, gente. Olha que prateleira mais linda. Olha isso, gente. Duda. Oi. Você não sabe as coisas que eu achei no lixo que você vai amar? Olha essa prateleirinha. Ai, que bonitinha. Olha essa, Duda. Mentira, mãe. Você achou? Na benção? Na benção. Fui no storage abandonado. O lixo tava melhor. Fui jogar umas coisas do storage no lixo, filha. O lixo tava melhor que o storage. Olha aqui, gente. Todinha de redinha. Olha que luxo, filha. Só que é do... Da Five Below? É, a lixo da Five Below aí, ó. Dez dólares. Quase que eu comprei esse aqui na Roblox por vinte e nove. Vinte e nove? Vinte e nove. Fazer esse. Só que era com vasinho, a gente tá prateleira. Oi, Duda. Tô falando pra você que eu já tô passando a mão aqui. Olha, essa cola tá cheia, comadre. Olha o shortinho branco, Duda. Que lindo. Você já serve em mim? Olha isso. Acho que serve. Lógico que serve. Número S. Você usa small. É médio, né? Não sei. Olha isso, gente. Um shortinho branco. Jeans. Que chique. Serve. Serve, amor. Ah, Duda, mas tá fechando. Fecha o... Eu ensinei ela com a madre pra ela fechar o botão e medir no pescoço. Ela mediu com ele aberto. Vê. Fechou? Ah, então, manda para. Cadê as crianças? Ficando na academia? É. O João também? Sim. Que isso? O João vai levar pra provar? Não, Duda. Não é pra você olhar antes de eu filmar. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Isso aqui. Ah, o Fidio Springer. Fidio Springer. Um top. Um topzinho com a madre. Que linda. A Maricara ama esses tops. Oi, gente. Ah, Duda, eu falo no meu papo foi cheio. Ai, meu Deus. Ô, filha, você tem a obrigação de arrumar seu quarto? Porque eu tô falando hoje que esse vídeo é de segunda, que na quarta-feira é o vídeo do seu quarto. Você já foi ver que a luz funciona? Sim. Do leilão. Ah, deu um trem de segurar celular. Tá até com plástico, ó. Olha o que eu comprei aqui, Nadei. Eu posso te mostrar o seu quarto. Tô gravando, você vai mostrando. Segurar celular. A Duda acabou de comprar mais coisa pro quarto dela com o Márcio. Não bastasse o vídeo que você vai ver, eu tô aqui comprar com ela. Ela comprou mais trem ainda. Ai, eu não sei se eu fiz... Ah, gente, é o brinquedinho satisfatório. Tem brinquedinho satisfatório. Ele, eu não sei se eu pintei branco ou se eu deixei ele dessa cor. Nossa, que pescumada que você comprou. Não é lixo, mas foi comprado a pomada. Mas olha que gracinha, ela que ia pôr no quarto dela. Ai, eu vou colocar como se fosse assim, ó. Que dia. Vai colocar as plantinhas dentro. Alguma coisinha. Filha, que coisa linda. Ai, eu também comprei esse cafezinho, tá, gente? Olha aqui. Esse copinho aqui bonito. Nossa, Duda, que copo lindo. Chique, hein? É, pra eu levar de manhã meu cafézinho. Pra eu levar seu café. Pôr lá na empresa que você trabalha. Se ninguém rouba. Gente, então é esse. Vamos voltar aqui, porque a Duda tá atrapalhando a gente. Eu falo assim. Ah, por que eu não falo assim? Mamãezinha tá gravando, mas é em outubro. Então, o Fides Feeds. Fica no seu nome disso. Não é Fides Feeders, mãe. Para de falar Fides Feeders. É Fides Feeders. Não. O que é isso aqui? Um body. O que é isso, hein, Duda? Um body preto. Olha, Duda, olha o body com short jeans. Não, vamos falar que eu comprei pro seco. Eu passei na loja e comprei pro seco. Não tá no lixo. Olha isso. Camiseta. Go away. Go away. Vai embora. Vai embora. Não vai não, comadre. Fica até o final. Com as etiquetas e tudo. Ah, gente, tô tão feliz com esse achado. Outra camiseta. Olha que linda essa. Quem que é essa mulher aqui? Black Window. Marvel Comics Group. Uma camiseta da Marvel. Chique etérrima. Um pezinho. Pra gente fazer academia. Olha isso. O que mais? Ah, um duendezinho de pintar. Só que ele está quebrado. Igual o vazinho, como eu sei pra vocês. Ah lá, ele está quebrado. Não dá pra colar. Olha que bonitinho pra pintar, gente. Um duende. Mas eu vou guardar as tintas. Ah, que dó. Eu mostro a realidade, gente. Que tá quebrado, tá? Não tem jeito. Tem um Crocs branco, número nove. Vi, como é que chama isso? Slippers. Slippers. Filho, isso aqui, na minha cidade, é chamado de Precata. Uma Precatinha branca. Vamos ver se a outra tá aqui. Ó. Então, a Precata branca. Number nine. Tem um copo. Ah lá, Duda. Você comprou seu copo, eu ganhei um. Mentira. Até com canudo. Até com o menino comeu, mãe. Olha que nojenta você é. Tintim. Sabe como eu tenho tanta? Ah, comadre. Até a etiqueta. Olha aqui. Duda, você pagou e eu ganhei na benção. Eu gosto mais de ganhar na benção. Melhor que comprar. Olha isso. Que leidão. Dá pra tomar aqui. Eu tô com medo de esrotar a sacola pra ela cair. Segura aí, sacola. Dá pra gente tomar por aqui. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Você pode tirar o canudo, comadre, e tomar aqui. Que é quando a gente toma quente. Né? Você toma por aqui pelo ladinho. Ou com canudo é quando for pra tomar gelado. Porque essas garrafas térmicas, tanto ela fica fria quanto quente. E eu amo tomar café. Você vai me ver muito lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue, me segue lá. Arroba Tamaracultura.se no Instagram. Que eu vou te mostrar muito tomando meus cafés. Tanto gelado quanto quente lá no Instagram. Se você tá assistindo esse vídeo pela nossa fanpage no Facebook. Coloca aqui pra você seguir a nossa fanpage. Pra você ficar ligadinho. Nós vamos ter um sorteio agora no Facebook. Desculpa. No YouTube. E nós vamos ter um sorteio aqui também no Facebook. Então, vai ser no YouTube e no Facebook. Esse aqui é um suporte, ó. De celular. Eu sei porque eu já tive dele. Você abre aqui. Tá vendo? Aí você gruda na mesa. Assim. E usa o suporte. Eu volto a usar esse outro com luz. Ai, gente. Hoje. Hoje superou. Superou as expectativas. Ah, um espelho, comadre. Mas ele está quebrado, ó. Tá vendo? Pue, 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 pue. Vou pôr até aqui. Porque eu vou pôr no lixo. Ah, comadre é pra catinha. Quem teve um bamba? Eu tive um bamba, comadre. É da sua época. Se eu for novinha, você não vai lembrar, não. Que número que é esse? Ah, não tem número? Cadê o outro? Tá número M. Ah, sete, oito. Olha que bonitinho. Um tênizinho. Jeans. Bonitinho, hein? Com uma calça jeans, ou com um shortinho. Um domingo no parque. Número sete, oito. Não serve em ninguém aqui em casa. Não. Ah, ah. Uma garrafa d'água vazia. Outro fone de ouvido. Só que esse é só o fone. Não é o headset gamer. Que é o que a gente viu já hoje no vídeo. Ah, comadre um pintinho satisfatório. Vou pôr as crianças pra brincar pra filmar pra vocês. Lá no canal deles. É o pintinho. Até que etiqueta, gente. Aqueles bichinhos satisfatórios, que chamam aqui os feed spinners. Eu não sei o nome comadre. É o nome mais ou menos assim. Tem outro. Splash água. Esse aqui é pra jogar na água. Pra brincar na água. Também aqueles de apertar. De tirar ansiedade. Que aqui tá muito, muito na moda. Carmonte. For smartphones. Suporte de celular pra carro. Olha isso, comadre. Olha. Esse vídeo tá... Se você não deixou seu like ainda, você deixe em comadre. Não esquece sua comadre. Foninho de ouvido sem fio, que imita o AirPods. Aqui, ó. Dessa marca Icon. Bluetooth, Prime Audio. Parece ser bom, hein? Gostei dele. Que chique, hein? Olha só cincão esse. Vamos ver o que mais. O que mais? O que mais? Aqui, gente. Olha o tanto de meia. Tudo com as etiquetas, ó. Cinco pares de meias. Olha que gracinha. Custava cinco dólares. Pra nós foi na densa. O que é esse aqui? Ah, isso aqui é uma blusinha, eu acho. É. Ó, com os nozinhos em cima. Uma blusinha rosa. Gente, minha mesa está lotada. Você não tem ideia. Eu acho que acabou. Ah, não. Ó, 11 Pro Max. A película de vidro. A Duda está precisando dela, tá? Outra película de vidro, 11 Pro Max. O que é esse aqui? Um top. Um topzinho. Olha que bonitinho. Tomara que caia preto. Ai, ó, gente. Qual a etiqueta? Custava cincão. Tem uns cem dólares aqui, comada de lixo. O que mais? Eu acho que agora foi, hein? Não é possível, né? Isso aqui é de alguma coisa. Do que não sabemos. Só sei que custa... Ah, do plant... Plant mister. O que será que é isso? Não faço ideia. E também só tem essa parte. Se tiver faltando parte, a gente nunca vai saber, né? Não sei. Foi isso nesse saco. Aí tem um outro saco, comada. Que eu vou abrir aqui pra te mostrar. Que eu já vi, porque só tem duas coisas nele. As coisas da gente... Mãe, cadê o trininho de pintar que você pegou aí, que você falou que ia pegar a tinta? Por causa que eu vou pintar as plantinhas, o vasinho dela? É, lá, é de pintar. Tem umas florzinhas, sabe? Então, tem esse... Nossa, esse aqui tá bom. E esse aqui era realmente um vaso. Olha lá, gente. A gente quer pintar, as tintas estão aqui. Tá quebrado. Mas aqui tem menos cores, aí tem mais cores. Nossa, mas aqui tem cores diferentes, ó. É, rosa. Ah, eu acho que essas cores aqui são... Como é que chama aquelas cores? Néon. Sério? Maneiro. Maneiro. Ah, filha, você já ganhou dois coisinhos pro seu quarto. Só hoje, hein? No lixo. Eu gosto desse de essa prateleirinha. Que bonitinhas, hein? Lindo. Lindo. Que chique. Como é que você falou? O que foi? A parte do louco, você achou? A parte do louco. Imagina. É lixo com a parte do louco. Bom, aparentemente é o da parte do louco, né? Aí aqui, gente, tem esse tapete aqui. Eu já vi que são tapetes, comadre. Mas parece que tem mais que dois. Olha isso. Bem grande, ó. Muito lindo. Eu gosto muito de usar lá fora, ou então no meio do corredor. Embora aquele rosinha pro meio do corredor tá um luxo. Nossa, são muitos. Comadre, tem muito tapete aqui. Olha só esse. Olha que lindo esse, gente. O que você achou? Eu amo coisa de casa. Aliás, eu amei tudo que vem, né? Uma das camisetas. A garrafa de café. Os bólios, o vestidinho pra Maria. As camisetas, que eu vou usar muito. Tem cheiro de tinta. Preciso lavar. Esse aqui eu já achei no outro vídeo. Eu uso ele aqui em casa. Ele é bem parecido. Não é idêntico, mas é parecido. Olha que lindo. Olha esse tapete. Bem indígena. Bem rústico, né? O pano deles também são rústicos. Nossa, eu achei dragão esse tapete. É um monte. Ó, igual aquele outro que a gente achou. Tem mais um. Nossa, gente do céu. Neiva do céu. Mais tapete. Ó. Esse é pequenininho, igual aqueles outros. Comado, olha isso. Até vou pegar pra minha amiga Ju, se ela tem uns tapetes. Não sei se ela gosta, né? Se faz o estilo dela. Olha que lindos. Tô apaixonada, comadre. Tudo peludinho. Ele é rústico, ao mesmo tempo ele é peludo. E aqui ainda tem o último tapete. Ele é um rosa clarinho. Aí. Ele é assim. Ó o tamanho. Nossa, tá voando todos os pelinhos do tapete. Foi tudo isso aqui, gente. Tudo isso aqui. Meu Deus. Comadres e compadres. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu tô muito feliz, porque fazia dois meses que eu não ia em dumpster. Vocês pedem muito. Então, tá aí um super achado nesse dumpster dive, nesse vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você caiu de paraquedas e gostou aqui do canal, ou gostou da fanpage, se você estiver assistindo também pelo Facebook. Deixa seu like, se inscreva, ou siga a nossa fanpage, ou no YouTube, onde você estiver. E também vai lá bater um papo comigo nos stories do Instagram, que no dia que eu peguei isso aqui tudo, eu mostrei tudo também pra vocês. Não tudo, porque eu só abri aqui agora com vocês, né? Realmente é novidade. Mas eu mostrei que eu já pego o saco lá e tava super excited, super feliz. Então, se você gostou, deixa seu like, compartilha em suas redes sociais e convida as comadres e os compadres pra vir conhecer a sua comadre que fala aqui do sul da Flórida. Grande beijo, até o próximo vídeo. Fui!